Eu quero tchurru, eu quero tchá Se liga nessa nova onda Tchá, tchá, tchú, tchá, tchú, tchá, tchá, tchú Vem! Eu quero tchurru, eu quero tchá Eu quero tchú, tchá, tchú, tchú, tchá, tchú, tchá, 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 tchá Já cantei barabara, já cantei bere bere Já cantei o tchú tchá tchá, pra você fiz lelele Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse imbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede e te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu Delícia Delícia Eu, 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 eu Cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba Já pegou em Porto Alegre, explodiu em Floripa, já bombou Aqui no Sul, as mina faz o verão, vai pegar Então faz o tchá-tchá O Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá Eu quero churro, eu quero churro Eu quero churro, eu quero churro Eu quero churro, eu quero churro Quando o DJ tocar Eu quero churro, eu quero churro 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 Eu quero churro